Vamos conferir aqui o primeiro, estou na bronca de hoje. Há mais de um mês, o senhor Dianô está indignado. O que o Dianô está pedindo? Ele é obrigado a conviver com o mau cheiro de um esgoto estourado na frente da casa dele. Ele mora, veja bem, na avenida principal, lá onde nós fomos entregar o projeto Natal da Solidariedade. Lá onde, na região de quatro bairros aí, do grande projeto do Grupo Gazeta de Comunicação. Lá no Novo Colorado, vamos ver. Bronca aqui no Jardim Novo Colorado, perto do postinho de saúde. Tem um boeirinho entupido aqui, meu vô que mora aqui na frente, na avenida principal. E vieram os fiscais aqui dar uma olhada, né, pra ver. Aí pensando que era fossa, né, e já ia querer dar multa, ver e deu uma olhada. Aí falou que ia fazer alguma coisa e nem voltaram aqui. Se fosse pra dar multa, já tinha dado, né. Aí, ó, meu vô e minha avó que moram aqui, ó. Ó.